Furto de caminhonete é registrado no Jardim Independência, em Ribeirão. Pelas imagens, dá pra ver um homem que caminha em direção ao veículo e em poucos segundos consegue levá-lo. Ele pertence a uma família que participava de um evento que aconteceu ontem no batalhão da Polícia Militar, a poucos metros do local do furto. Um boletim de ocorrência foi registrado e qualquer informação pode ser repassada à polícia pelo telefone 190.